Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos jogar Fortnite com a Tei. Bora lá? Antes de começar o vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e vamos ajudar esse canal a crescer. Hoje a gente vai abrir aqui a nova atualização pra ver o que aconteceu, o novo pass. E vamos jogar uma partida pra ver o que mudou no mapa. Bora lá? Ah, o Aquaman! Nossa, olha o gatinho! Viu? Cara, que irado! Ele anda em cima de uma moto-robot. Um hambúrguer afundado. Cara, isso lembra muito um filme antigo, que eles andam num barco atrás de terra. Eu não lembro qual é o nome do filme. Eu vou escrever aqui embaixo. Mas eu gostei, cara, tem umas skins legais. Essa skin aqui tá muito legal. Parece muito uma tatuagem, assim. Olha lá, tá abrindo o jogo. Aí, tá quase no final. O barco vai continuar. Boa, isso aqui, cara. Esse negócio do Aquaman aqui. Ficou muito legal esse tubarãozão. Olha, já tem convite aqui, ó. Vamos entrar com a Tei lá. Olha lá o clipezinho. A imagem tá meio ruim. O Midas com tubarão. Olha quem que tá com o tubarão! É! Cara, tá alagadaço mesmo. Nossa, tá matando tudo. Ó, comei. Ó, os pechinhos bem loucos. Nossa, entendeu? Não é com o monstro, então. Não é com o tubarãozão. Não é com o tubarãozão. Não é com o tubarãozão. Não é com o tubarãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão Cara, que irado tá o mapa, hein? E é o próprio ator que faz isso. Explore a portilha para conhecer os membros da tripulação. E mais, confiram o manda-chuva. Com o passe de batalha, você pode criar o seu. E no fim da temporada, ele será exclusivamente seu. Nossa, isso vai ser foda. Vai ser foda. Caminhão, caminhão. Nossa, vai ter tipo tudo que é tudo de calo. Crie seu manda-chuva personalizado. Obtenha 1.500 V-Buds e mais. E aí, tá esperando o quê, brother? Mergulha nessa. Cara... Gostei, gostei do que vi. E compraram o passe de batalha já? Sim, eu tinha... O Baco comprou, mas eu não. Eu não... Eu não tenho... É porque o quê? Quer comprar? Vamos... Vamos matar ele... Você não sobrou pra... Não sobrou pra você, Atos? Eu não... Eu nem tenho V-Bucks. Vai, Leo. Mata ele. Eu disse, Leo. Você tem 0 V-Bucks, Atos? Eu tenho 0 V-Bucks. Eu tenho 0 V-Bucks. Ai... Eu quero. Passe de batalha desbloqueado. Ah, ganhei 2 personagens. Bacana. O ancestral... Eu tô quase morto. Calma aí. Como é que o cara me acertou se eu tava aqui? Nossa mãe do céu, que grito. Vocês voltaram pro lobby? É... Eu tô voltando, eu tô voltando. Mas tem 5 daí, né? Não, calma aí, calma aí. Se quiser eu saio pra vocês jogarem uma aí. Não, não, não. Tem Stephanie também. Eu vou... Eu vou jogar com ela. Vamos jogar com a menininha. Você jogar com a menininha, mãe? Vamos jogar com a menininha. Nossa, eu vou jogar com a menininha. O que foi? Ele me deu passe? Sim, ele me deu passe. Não, eu sou skin mesmo. Então tá. Foi só pra isso que eu entrei aqui. Beijo, Deuteron, te joga. A hora que tiver sobrando duas vagas aí, chama, tá bom? Nossa, onde é que eu tô? Não sei, o meu tá carregando ainda. Não, não, não. Aí. Ah, a gente tá na mesma ilhazinha de sempre que começava. Essa tatua tá bem diferente. Não, não. É diferente. Esse prédio é igual, mas ela tá... Tá diferente. Ah, é que esse prédio tá em... Tá tudo em boia, tá vendo? Nossa, olha, cara. O mapa é 100% água, quase. Por que que tem esses pontos de interrogação? É o mapa que a gente não conhece. A lameda arborizada continua. Onde você quer cair? A fazenda continua. Não, caí logo eu marquei. Não, vamos cair mais longe do mapa. Tá. Bora lá. Vamos lá. Bora. Lá é a praia, né? É. Nossa, minha vontade é usar o paraquedos. Olha, tem um rei de moinho ali. Tem. Aqui era onde tinha o Yeti, né? Não, o tubarão era aquele. Tem a ponta do tubarão lá ainda. Será que tem aquele... Aquele negócio no tubarão lá? Esqueci o nome. Olha o baú. Não sei. Nossa, cara. Ah, aqui era... Aqui é o negócio praiano lá. Aham. Ah, eles levantaram com boia o negócio. Tá, eu caí no prédio, mas eu caí embaixo do prédio. Eu caí na água. Caiu dois comigo. Ah, não. Que engraçado. Eu juro que eu vi paraquedas caindo. E eu não vejo ninguém. Ah, tem uma tirolesa. Nossa, esse prédio tem muito boa, né? Eu já achei muito boa. Nossa, rifle de caça. Nossa, é uma sniper sem ser sniper. Eu tenho uma espingarda de carga. Mas é 12? Acho que é. Tá, eu vou subir até o último andar ali e ver o que tem. Mas não mudou muita coisa isso aqui não. Droga, não conseguiu pôr. Tá, vem aqui você. Pera aí. Será que esse barco dá pra pegar? Acho que não. Tem uns mísseis nele não, mas esse aqui não vai dar pra pegar. Ah, eu achei que ia rolar nadar nos bagulhos, mas não. Entra aí embaixo da água, não. É. Não dá pra fazer, tipo, muita coisa. Tiro. Tem um cara aqui em mim. Eu nem sei onde você tá. Onde você tá. O cara tá onde? O cara tá em cima de você. Mas é difícil acertar tiro com isso aqui. Nossa, tirou 86 o tiro. Ih, morri. Nossa, é sério? Eu tirei dano dele se eu morrer ainda. Morri. Nossa, ele finalizou. Aham. Tá. Tá aqui, Elio. Tá ali, tá ali, tá ali. Não, tá aqui, ó. Aí, ó. Droga. Tá ali, Elio. Que dano foi esse? Pois é. Mano do céu. Guarda de carga. Que dano foi esse? Ah, o... Não é mais o Deadpool, né? Voltou a ser normal agora, ó. O caminhão. Aham. Tem uma cidadezinha nova. Não, ali continua sendo o negócio do... Do onde tinha o miausco ali. Beleza. Pula aí, bora. Olha onde você gostava de cair ali. Aqui vai ser a fazenda. Aham. Onde você gostava de cair ali do lado da agência também tem o negócio. Da gruta. É. Ah, aqui é a... Onde tem o campo de futebol de helicóptero. Meu Deus, tô esquecendo todos os nomes. Olha, a agência foi reconstruída. Tá sendo reconstruída, na verdade, né? Aqui era o quê? Aqui é onde a gente sempre caía. Era o parque agradável. Ah, verdade. Ah, o campo de futebol eu falei. Só que tá fechado. Aham. Nossa, caiu um cara comigo, mas tem uma doze ali em cima. Aham. Tem uma escopeta. Você é que pegou? Aham. Morra. Você quer ela? Me dá um susto. Tom. Não, não, mas me dá susto. Por quê? Porque... Olha o cara ali. Um tubarão pulou. Caralho! Tem um tubarão no meio do negócio aqui. Olha, pulou de novo. Eu acho que foi esse spoiler que eu ouvi. O tubarão tá pulando ali no meio do nada. Tá. Peguei a doze maluca lá. Deixa eu tomar... Bom, não caiu ninguém aqui, pelo jeito. Isso é chato, na verdade. Opa! Não, não é nada. O baú no meio do campo continua. Mas não tem mais negócio pra descer pro... Embaixo do campo do futebol. Ah, voltou o cura-cura. Hã? Explodiu alguma coisa em mim aqui. Não foi o tubarão pulando em você? Não, acho que foi o tubarão... Batendo embaixo. Nossa, agora eu gostei. Nossa, que louco. Peguei uma escopeta azul, um cura-cura. Olha o tubarão. Tira, tira em mim. Ai! Tubarão, você comeu? Não! Mas ele pular em mim, olha... Tá, eu tô tomando tiro. Eu não tô... Ah, agora achei o cara lá. Tem dois caras. Ai! Meu Deus do céu. Que legal. A Famas mudou um monte. Ah! Descobri uma coisa. A Famas dá pra deixar clicado. Agora que ela continua atirando. E ela dá dois tiros só. Tá, derrubei um. O tubarão. O tubarão come a gente, tá? Capaz. Tem um cara em você. Em mim? Não? Não, eu tava matando o tubarão. Tira aqui perto, tira aqui perto. Uau! É o cura-cura. Agora... Agora eu posso pegar a pistola. Mas eu gostei. Gostei bastante do... Do jeito que ficou o jogo. Vai ser... Não vai ter muito onde se esconder. Vai ser mais... É... O banheiro tá aqui, ó. Acabei de deixar o banheiro. E onde foi o caralho? Não tenho a mínima ideia. Ele tá dando pelo turno eterno. Nossa, saí do outro lado do mapa. Não. É? Nossa! Sai do outro lado do mapa. Achei que ia descer no negócio e... Não. Esse... Filho de assalto. O tubarão tá ali, ó. Ah, dá pra matar o tubarão. Sim, dá pra matar o tubarão. Ah, não. Vou matar o tubarão. O tubarão quase me matou de susto. É, eu vi. Aqui, ó. É, mas ele não dropa nada. Apareceu pra você? Aqui, dropou. Não, tipo... Aí, ó. É, ele dropa uns negócios... Tipo, arma. Tá dura. Entra aqui, cabeçuda. Descobri o que é isso. Tem que ser uma fortaleza. Vou chegar mandando recado já. Ah, aqui era o pesco praiano, né? Ó, o restaurante ali e a casa em cima da montanha. Pode ser. Um helicóptero. Um helicóptero. Dois helicópteros. Nossa, e tiro já. Morri já. Tá embaixo de você. Tá aqui do meu lado. E tem uma banana aqui também. É, mas eles subiram atrás de mim, né? Tá aí, ó. Eu vi agora. Morri. Nossa. Essa estrela tá muito... Ah, agora tá... Eu não sei porque. Acho que eu tenho muita coisa aberta no computador e eu decidi gravar esse vídeo aqui só porque acabou de lançar, né? Então aqui tem o desafio estilos. Novos trajes estilos. Suba de nível para duplicar novos trajes e estilos. Tá. Colcula desafios para duplicar os estilos. Colcula desafios para duplicar os estilos. Colcula desafios para duplicar o seu traje estilo bônus. Entendido. Tá. Obter o passe de batalha. Agora conclua todos os requisitos. É, mergulhe na cachoeira, estiladeira, deslumbrante usando... Bom, isso aqui são missões. Então vão ter esses dois tipos de Aquaman. Aí tem... Ah, aqui vai tendo os que vão ter. Vai ter isso aqui. Daí muda para cá. E... Muda para cá. Essa aqui eu achei muito animal. Eu vou ter que fazer as coisas com ele. Essa aqui muda aqui. E... Muda aqui. Não sei se gostei muito. Aí o Jonese Mergulhador. Tá. Gostei até. O dela... Essa aqui eu acho muito irada. Tipo soldadora. Eu gostei dessa personagem bastante. Provavelmente eu jogue bastante com ela. Eu acabei de atualizar então tá bem... Ele tá abrindo pela primeira vez. Tá bem complicado. O dele não vai mudar muito. Vai ter o... O branco e o preto. Vamos dar um pouco de detalhe. Com certeza gostei desse aqui. Aí a Siona. Dela... Ela é astronauta né. Então... Tá aí. O que mais tem? Cavaleira Eterna. Tem a preta e a dourada. A preta tá legal. Dourada. Não sei se vou gostar muito. Apesar que tem poucas coisas douradas. Ficou legal. É... E é isso aí. Eu vou dizer aqui. Esse aqui eu gostei. Gostei. Não sei. Gostei. Gostei. Ela não. Não. Eu também gostei. Não tenho o que dizer. Eu vi todos os estilos. Então o que mais vai ter? Aqui é o mapa. O desafio dos mapas. Então eu caí no litoral límpido. Alameda. Não. Caí no litoral límpido. Parque agradável. E a onda foi até que caí a outra. Não. Foi essas duas caídas só. Então o que mais tem que fazer aqui? Aqui é o passo de batalha. Aqui vai dizer o que você vai ganhando com o tempo. Mas você vai colocando aqui e ele não aparece. Ele fica tipo... Ah! Agora tá aparecendo. Então vem... Mas... Ficou mais simples. Agora é aqui. Aqui e aqui. Tipo são quatro coisinhas. Não tem mais. Igual o Deadpool. Tinha os negocinho. Deve ser um travo no levador pra ver. Apesar que eu preferi o outro pelo jeito simples. Aqui ficou muito confuso. Mas... Eu vou deixar de fundo aí. Então é isso. Essa foi minhas... Basicamente minhas primeiras impressões. Jogando com amor até aí. É... Do novo Fortnite. Da nova atualização. Do capítulo 2, temporada 3. E... Espero que tenha gostado. Então deixa o like, curta, comenta e compartilha. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.